Hino do Sumaré Atlético Clube de Sumaré, São Paulo, por Luiz Sripsu Soliveira ou Luizinho. Cavalo, amarelo, azul e branco, saque, é o saque. Cavalo, amarelo, azul e branco, saque, é o saque. Sumaré é cidade de orgulho, cidade que faz barulho, porém nunca podemos perder a humildade. Sumaré Atlético Clube, felicidade, alazão, alazão. Sumaré de novo é campeão, alazão, alazão. Sumaré de novo é campeão. Cavalo, amarelo, azul e branco, saque, é o saque. Cavalo, amarelo, azul e branco, saque, é o saque. Sumaré é cidade de orgulho, cidade que faz barulho, porém nunca podemos perder a humildade. Sumaré Atlético Clube, felicidade, nunca podemos perder a humildade. Sumaré Atlético Clube, felicidade, alazão. Alazão, sumaré de novo é campeão.